No último episódio de Metal Gear Solid, Meryl foi ferida gravemente e tivemos que enfrentar Sniper Wolf. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Metal Gear Solid. É exatamente aqui onde paramos no último episódio e para dar continuidade a ele, nós temos que chegar perto desta porta aqui da frente. E vai rolar uma ceninha e vamos ver o que vai acontecer. E vai rolar uma ceninha e vai rolar uma ceninha e vai rolar uma ceninha. E aí? 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 Os primeiros dos cinco casos. E aí? Boss, parece que nosso amigo está alcançado. There definitely is a resemblance. Não você acha, pequeno brother? Ou eu diria, grande brother? Não sei se. De qualquer forma, não importa. Você e eu são os últimos que vivemos, sons de grande Boss. É eu. Então, o que? Aquos idiota! Tudo bem, Raven, eu vou estar lá. Eles não respondem a nossas demandas. Nós lançamos a primeira vez em 10 horas, como planejado. Dizem os americanos. Parece que você lê eles errado. Algo engraçado. Normalmente os americanos são os primeiros para a mesa de negociação. Eles devem achar que eles têm algo em seus braços. Então, tudo bem, não é? Nós vamos lançar essa nuca e irá todo o caminho para a história. Eu tenho que ter cuidado de algumas preparações de lançamento. Você está em chargeado aqui, Ocelot. O que você tem? Você quer ir para o programa? Ocelot, não me interessa. Ocelot, não me interessa. É hora de alimentar a família. Ocelot, não me interessa como você fez com o Chief. Sim, eu sei. Isso foi um acidente. Eu não pensava que um pincel-puxo como ele seria tão difícil. Então, seus defensores mentais foram reenforcados por hipnotherapy. O que é aquele ninja? Ele matou 12 men. Quem ele é, ele é um tipo de lunático. O que ele fez minha mão? Como poderia ter chegado aqui? Talvez há um espyão entre nós. Mantis é morto. Nós também temos que descobrir o que matou o Baker, um octopus. Nós estamos cortados, então faça esse pequeno show de seu pequeno show como pequeno possível. Torture? Isso é uma interrogação. Como você deseja. Até mais, irmão. O que você ainda está em este mundo? Beryl. Catchá-se mais tarde, Anselm. Uma vez que ela escolhe seu objetivo, ela não pensa em algo mais. Às vezes ela até se enloube com eles antes que ela matou o Baker. Finalmente, apenas os dois de nós. Como você está se sentindo? Não é ruim. Acabou uma boa noite naquele morro do seu morro. Muito ruim, eu estava dormindo. Eu gostei de ouvir isso. Isso é algum morro, tudo bem. Eu estou a mostrar algumas das suas ferramentas mais bonitas. Onde estão meus coisas? Oh, não se preocupe. Eles estão todos lá. Washington estava levando bastante a chance de te enviar aqui. Alguém deve ter muito confiado em sua habilidade. Ah, Carrier boy? So, Metal Gear is armed with a new type of nuclear warhead, huh? Por que você não vai perguntar o Campbell for a full história? O Colonel? Por favor, você pegou um disco de Presidente Baker, não é? O que se eu fosse? É isso que eu fosse? O único disco? Não tem outro data? O que você quer dizer? Não tem uma cópia? Se não, é tudo bem. É Meryl ok? Ela não está morta ainda. O Wolf deve ter se sentindo muito generoso. Mas se você quiser que ela fique assim, você deveria começar a responder minhas perguntas agora. Você estava pegando um card key. Onde estão os outros? O que é o que é o que? O que é o que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 Não tem problema, então. Vamos jogar um jogo, Snake. E vamos descobrir o tipo de homem que você realmente é. Quando a dor é muito grande para bear. Just desculpe e a sua vida vai acabar. O que você faz? A garota é minha vida. Pressa o botão de círculo repetido para recuperar sua força. Quando você já teve o suficiente, pressa o botão de seleção para subir. Quando a vida se atreve a zero, o jogo está terminado. Não existem as contínuas, meu amigo. Não pense nem a usar autofire, ou eu não. Eu vou jogar um elétrico elevado em seu corpo. Se é só por um tempo, não vai te matar. Mas eu nunca ouviu isso antes. Você é um cara difícil, Snake. Mas eu tenho algumas coisas ruins para você. Você não é P.O.W. Você é um hôpido. Não há uma convenção de jeníva. Não está vindo para salvar você. Você está começando a sentir um pouco mais preocupado. Bom, você deve ser. Ok. Vamos começar. É isso aí. E agora vamos para o famoso interrogatório do Ocelot. Temos que apertar bolinha igual o louco aqui para sobreviver a essa tortura. Olha só como desce a vida. Temos que apertar freneticamente. Sobrevivemos à primeira sessão. Temos que apertar muito rápido. Temos que apertar muito rápido. Temos que apertar muito rápido. Mais uma rodada. Olha, dessa vez desceu bastante, hein? Você ainda está bem? Você quer que eu vá para o outro? Você pode pegar uma outra? E temos mais uma rodada. Temos mais uma rodada. Caraca, hein? Foi por pouco. Mas conseguimos. Bem interessante, hein? Para quem conhece a história sabe o que Os Elefantes Terríveis significa. Na verdade são os filhos de Big Boss. E esse é o nome do projeto. Agora estão nos levando, provavelmente para uma cela. Top demais, né? Metal Gear Solid é simplesmente épico. E agora o Snake está preso aqui com um cadáver, que é do chefe da DARPA. Aparentemente, o guarda aí está com resfriado. Ele está bem mal mesmo, hein? E aqui é uma das partes que travava muito os players. Ninguém sabia como sair daqui. Bom, vamos passar o tempo aqui por enquanto. Temos uma ligação. E vamos vê-la. E aí, vamos lá. Você sabia tudo isso, não é? Por que você tentou esconderá-lo? Desculpe. Você não pode dizer os grãos, não é? Você mudou muito. Metal Gear, pesquisa de pesquisa nuclear... A Câmara da Câmara sabe sobre isso? Quanto tempo vai? Assim como eu sei, desde ontem... O presidente não tinha sido informado sobre o projeto REX. Precisa saber a base, isso é a ideia? Esses são momentos sensíveis. Até os testes de nubes críticas são causando bastante um estir. Desculpe, não é? Sim. E amanhã, o presidente e a companhia russiana estão preparando o acordo de Start 3. Eu entendo. Essa é a razão para a morte. Isso é certo, Snake. E é por isso que não podemos deixar esse ataque terrorista publicar. Nós ainda não temos ratificado Start 2, ou falamos com a questão de TMD. Isso tem a ver com a reputação do Presidente, e o lugar da América é o super poder dominante. Então, patriotismo é a sua razão para circumventar a Constituição? Por favor, Snake. Apenas pará-los. Por que eu deveria? Porque você é o único que pode. Nesse caso, me diga a verdade sobre esse novo tipo de guerra nuclear. Eu já disse antes. Eu não sei os detalhes. Eu não acredito em você. Se a situação é tão séria, por que você não dê em suas demandas? Deixe que eles possam ter restos dos grandes líderes. Você vê? Ou tem alguma razão que você não pode fazer isso? Algo que você não me disse. Publicamente, o Presidente está muito focado em sua oposição para experimentos eugenicos. Nós não queremos a existência do Genome Army para publicar. E essa é a única razão? Apenas pará-los. Apenas pará-los. Eu desculpe. A corpção do Darpa-los está lá no meu lado. Oh, cara. Mas é estranho. Ele parece e se senta como ele morreu por dias. E o seu sangue foi descoberado. Descoberado? Talvez para descoberta a decomposição? Eu não tenho ideia. Mas o Chief só morreu há algumas horas atrás, certo? Sim. Mas ele já começou a descoberar. O que é tudo isso? Algo que eles queriam? Eu descoberto. Só as nanomachinas e a transmissão. O Chief disse o seu código de detenção? Eu acho que sim. Parece que ambos os códigos estão quase prontos para lançá-los. Caramba. Não há alguma forma para evitar isso? Parece que há algum tipo de equipamento de emergência que pode descoberar o código de detenção. É uma medida que a gente instalou em segredo. Você tem que descoberá-los com três cordas especiales. E onde estão essas cordas? Eu tenho um deles. Eu não sei onde as outras duas estão. Além disso, eu estou aqui. Nós não temos escolha. Olhe sobre as cordas. A sua prioridade agora é destruir o próprio Metal Gear. Desculpe de ter que colocar tudo em seu lado, mas você é o que eu tenho. Desculpe de ter que ir para a torre de comunicação. Também... O que? Eu sei que ela está perguntando muito. Merrill, certo? É. Eu o salvo. Obrigada. Esse foi um dos grandes desafios que o Kojima nos colocou no Metal Gear Solid 1. Não tem o que fazer aqui. Você pode andar para lá, para cá, ficar olhando o guarda, mas realmente não tem o que fazer. Olha só. O cara está mal. Isso pode ser uma pista do que temos que fazer. Porém, tem um negócio que temos que levar em conta. O Otacon está invisível por aí. Ele tem aquela roupa lá que permite a ele ficar invisível e ele pode andar livremente por toda a base. É interessante dar uma ligadinha para ele para ver o que pode estar rolando, né? Quem sabe ele nos dá uma ajudinha aí. Beleza? Vamos dar uma ligadinha para ele? Opa! Nós vamos para a sala de tortura novamente, mas depois nós vamos voltar para a cela e aí sim eu ligo para o Otacon. Ok. Eu ligo mais uma vez. Envite a fina na guarda. Envite a direita para attacked madeira. Envite a direita para ganhar o seu destino. Envite a sua vida. Envite o botão de seleção para dar ajuda. Envite à saída. Envite a campo de batalha. O jogo terminada. O amigo, não temos que continuar, meu amigo. Eu ligo em guerra. Em guerra em Afganistan. Moçambique, Eritreia e Chad. Entre os que são Вos Mujahideen guerras. Eu fui conhecida como Chalashaska. E lá vamos nós para mais uma rodada. Mesmo esquema de antes. Temos que sobreviver. Caso contrário, vocês podem se submeter apertando select. No caso, aí vão falar com ele. Como você gostou disso? Podemos ir de novo? É bem complicadinho isso daqui, viu? Vamos lá, hein? Acredito eu que seja a última rodada. Ufa! Acho que acabou. Você é um homem forte. Bem, isso é suficiente para agora, eu acho. Nós vivemos em uma idade tristeza. Imperialismo, totalitarismo, perestroika... Perestroika. 20th century, Russia já teve um problema. Mas pelo menos eles tinham uma ideologia. Russia hoje não tem nada. Eles estão lutando entre liberdade e ordem. E com esse lutado, um novo espírito de nacionalismo foi criado. Então esse é o motivo do Ocelot. Ele quer a Rússia como uma nova líder mundial. E agora nós vamos voltar para a cela. Top demais, né? Só o Kojima mesmo para criar um enredo desse. O cara ainda está bem mal ali. Vamos fazer o seguinte? Vai ser interessante ligar para o Otacon. Opa, temos uma ligação. Opa, temos uma ligação. Você está bem, Snake? Sim, nada novo para reportar. Snake, tem algo que eu posso fazer? Sim, meu braço sobe. Pobre Snake. Eu aumentarei o nível de painkillers em seu sangue. Ok, mas você pode deixar o Benzedrin. Essa coisa me faz muito frisque. Eu acho que você não se sente muito ruim depois. Snake, coloque o controle sobre o seu arco. O que? Não se preocupe, vai sentir bem. Ok, aqui eu vou. Não se preocupe, Snake. Não se preocupe. Como você fez isso? Estimulou suas fibras de músculo com a nanomachina Cilia. Isso é tudo que eu posso fazer para você. Néomi, por favor, fala comigo. Diga algo para tirar minha mente da dor. O que eu posso dizer? Diga algo. Diga algo. Eu... Eu não sou um bom conversador. Por favor. Diga-me sobre você. Diga-me sobre você. Diga-me? Isso é uma coisa difícil. Alguma família? Isso não é um assunto feliz para mim. Eu não tenho uma família. Agora, espera. Tem um homem que disse que era meu pai. Onde está ele? Mortado. Deu meu próprio mão. O que? O que? O que? Eu não tinha ideia. Não era como você poderia. Isso aconteceu em Zanzibar 6 anos atrás. Só Snake e eu sabem o verdadeiro verdadeiro de que aconteceu lá. Então, é verdade? Foi o que o que você fez? É isso que ele disse. É tudo que eu sei. E você conseguiu ele? Apenas isso? Sim. Sim. Como? Ele queria. Além disso, algumas pessoas só precisam matar. Isso é petricidade. Sim. Esse é o drama que Mantis estava falando. O que nós compartilhamos em comum. É isso por isso que você deixou Foxhound? Vamos dizer que eu precisava estar por um tempo. E Alasca foi o lugar perfeito. Ah, Snake. Eu não tinha uma família real. Só um grande irmão que me levou para a escola. Nós ainda não eram mais relacionados e ele era muito mais velho que eu. Onde ele está? Ele está morto. Desculpe. Snake. Tem uma mulher na sua vida? Depois que você passou por tantas guerras como eu, é difícil confiar em ninguém. Não. Amigo? Roy Campbell. Você ainda me chamou amigo? É isso? Não. Houve outro. Frank Jaeger. O que? O que? O que mais confiante do que é? E o único membro de Foxhound que nunca recebeu o código nome Fox. Gray Fox. Eu aprendi muito de ele. Mas... Mas... Você não tentou matar os outros? É verdade. Nós fizemos. Em Zanzibar. Mas não era nada pessoal. Nós éramos apenas profissionais de outros lados. É tudo. E você ainda se chamou amigos? É difícil acreditar. A guerra não é uma razão para acabar uma amizade. É isso. Eu primeiro conheço ele no battlefield. Ele estava sendo held a prisoner de Outer Heaven. Mas ele não parecia como um prisoner para mim. Ele sempre era tão legal e preciso. Eu ainda era verde. E ele me mostrou as roupas. Você conhecia ele bem? Não. Nós nunca falamos sobre nossas vidas personales. É um tipo de regra. Eu sei que ele era um inimigo. 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 Eu sei que isso é estranho para a maioria das pessoas. Mas nós só eram dois soldados fazendo nossos trabalhos. É como um esporte. Men and their games. Men and their games. You're like wild animals. You're right. We are animals. So if you were friends, then how do you explain the ninjas' behavior? I don't know. It's your genes. They make you predisposed towards violence. You really like talking about genes, Naomi. Why did you get into genetic research anyway? I never knew who my parents were. Or even what they looked like. I guess I got into genetics because I wanted to figure out why I am the way I am. So you studied about DNA? Yeah. I thought if I studied my genetic structure, I'd find out who I really was. I thought that by analyzing a person's genetic information, I could retrieve the blank spots in that person's memory. Memory is stored in DNA? We're not sure. But we know that a person's genetic fate is determined just by the sequence of the four bases in their DNA. So what about my fate? You know my DNA sequence, don't you? Your fate? I... I'm sorry, I have no idea. Of course not. You're a scientist, not a fortune teller. You're a scientist. 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 Now we have to do this. Let's turn to Otacon. Let's turn to Otacon. Otacon. Are you still okay? Yeah. Thanks to the camouflage of stealthy that is. I have a favor to ask. I need your help. I was wondering when you'd ask. What should I do? I've been captured. I'm locked up here in this cell. What cell? There's a big torture machine nearby. Okay. I know it. It's close. I'll be there right away. Thanks. Beleza. Então ele vai nos ajudar. Agora é o seguinte. Opa. Está acontecendo alguma coisa com o guarda. Deu dor de barriga. Deu dor de barriga. É cada situação, viu? Agora ele vai lá no banheiro. Vamos esperar o Otacon. Lembrando que ele está com uma roupa invisível. Se tudo der certo, aquela porta vai se abrir. E ai, chegou ele. Ei, estou aqui. Onde? É eu. Otacon. Uau! Eles até te capturaram. Sabe? Me deixe ir. Isso me rodea. Isso é como peda um cara de favor? Deixe-me ir! Meu Deus, é como um cão de animais! O que um aroma! Por causa dele... Sim, é o DERPA, Chief! Você não vai se cair para me sair daqui. Eu vou estar lá perto dele. Oh, rapaz! Esse loco não vai abrir com uma cartão de segurança. Você precisa de uma chave como os soldados. Então, o que você está fazendo aqui? Eu... eu pensei que você poderia estar comendo. Se você precisar mais comida, eu posso trazer mais um pouco mais depois. Também, eu trouxe esse card de nível 6. Ele vai te sair dessa tortura. Aqui, pegue isso, também. O que é isso? É um handkerchief. Eu trouxe ele de Sniper Wolf. Por que? Eu não sei por que, mas ela é boa para mim. Parece que é Stockholm Syndrome para mim. Eu estava cuidando dos cachorros aqui. Após os terroristas derrotados, eles estavam planejando escutar todos os cachorros. Mas o Sniper Wolf deixou eles. Ela até me ensinou o que eu pedi. Ela gosta de cachorros. Ela deve ser uma boa pessoa. Por favor, não me engança. Acontece. Acontece, você idiot. Ela é a pessoa que derrotou Meryl. Bem, isso é tudo que eu posso fazer. Eles estão planejando a lançar uma nuca. Eu tenho que parar eles. Então você tem que ir atrás da torre de comunicação. Primeiro você tem que me sair daqui. Vamos, eu estou tentando o meu melhor. Esse guard tem o chão. Você tem que levar ele fora. Dê-me um descanso. Eu não sou um soldado. Eu não posso levar ninguém. Você tem que. Eu vou ser morto. Oh, jeez. Ele está voltando. Até mais. Espera. Muito bem, agora temos um truque aqui. Esse ketchup que o Otacon nos deu dá pra se fazer um negócio bem legal. Vamos deitar e usá-lo com bolinha. E olha só. Vai parecer que estamos sangrando. E vamos ver a reação do guarda. O que diabos? E agora a gente levanta e dá um cacete nele. E conseguimos nos livrar. Bem legal, né? Que sacada do Kojima. Muito legal mesmo. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Acredito que não. Já podemos sair deste lugar. Temos uma ração. E temos o cartão 6 que o Otacon nos deu. A caixa com as nossas coisas está aqui. Perfeito. Agora vamos jogar uma Chef Grenade pra anular esta câmera. Temos mais duas câmeras aqui na frente. Mais uma Chef Grenade. Vamos pegar o elevador. Top demais, né? Metal Gear Solid é muito bom. Vamos para o primeiro andar. E galera, vai ser o seguinte. Eu vou estar encerrando este episódio por aqui. Nós nos encontramos no próximo. Um forte abraço. Valeu. Fui!